As faixas a seguir são de frequência pura. Certifique-se de que a equalização de sua aparelhagem encontra-se em flat e os graves e agudos zerados ou a 0 dB. Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus alto-falantes. Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus altos. Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus altos. Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus altos. Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus altos. Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus altos. Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus altos. Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus altos. Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus altos. Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus altos. Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus altos. Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus altos. Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus altos. Eu vou beber, porque a namorada me deixou E eu vou beber, beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa, com meninete Fala pra casa, liga pra gente sair Hoje é honra, dia, pura condição Novinha, tudo doido, em cima do meu par Então eu vou beber, porque a namorada me deixou E eu vou beber, beijar na boca e fazer amor E eu vou beber, porque a namorada me deixou E eu vou beber, beijar na boca e fazer amor E o nome da banda é Reis do Parirão Hoje eu tô de boa, com meninete Fala pra casa, liga pra gente sair Hoje é honra, dia, pura condição Novinha, tudo doido, em cima do meu par Então eu vou beber, porque a namorada me deixou E eu vou beber, beijar na boca e fazer amor E eu vou beber, porque a namorada me deixou E eu vou beber, beijar na boca e fazer amor E eu vou beber, beijar na boca e fazer amor E eu vou beber, beijar na boca e fazer amor E eu vou beber, porque a namorada me deixou E eu vou beber, porque a namorada me deixou Quando naquela noite fizemos amor e você me levou pro céu Eu pensei que você era inocente até que falasse ao contrário Mas um apaixonado me dizia pra eu seguir você no outro dia E quando cheguei naquele lugar vi aquele carro estacionado Foi, foi no carro preto, eu te vi entrar dentro daquele lugar Foi, foi no carro preto, eu morro aqui pensando que você era minha Foi, foi no carro preto, eu te vi entrar dentro daquele lugar Foi, foi no carro preto, eu morro aqui pensando que você era minha Foi, foi no carro preto, eu te vi entrar dentro daquele lugar Foi, foi no carro preto, eu te vi entrar dentro daquele lugar Eu te vi entrar dentro daquele lugar Pensei em brigar, mas no mesmo tempo eu fiquei calado Naquela noite fizemos amor e você me levou pro céu Pensei que você era inocente até que provasse ao contrário Mas um apaixonado me dizia Pra eu seguir você no outro dia Quando cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro está assentado Oi, oi, foi no carro preto Eu te vi dentro da telematé Oi, oi, foi no carro preto Eu tô aqui pensando que você era o dia Oi, oi, foi no carro preto Dentro daquele motel Oi, oi, foi no carro preto Eu tô aqui pensando que você vai me medalhar Forroção Eu não tava daí no maridão É, ele tá com nóis Eu tô com a sua mão Você é a nossa sua-bertura Falou, Lugaz Mordo Largo da luz Branco, cedas e oro Um forrozão Marilito, soltado, nóis Regalando forró, regalando veículos Amor contumado e muito ciúme Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Ou não vai descobrir que o seu amor da minha vida Amor contumado e muito ciúme Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Ou não vai descobrir que o seu amor da minha vida Agora tô ouvindo o zé de tomado Dançando em você, cada vez apaixonado E a cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu não esqueço Agora tô ouvindo o zé de tomado Dançando em você, cada vez apaixonado E a cada volta Compreendo o cedês Alisson cedês Um forrozão Olha a pegadora, sim Isso é rei de maridão E aí do caridão O nome dele é pequeno mix O rei com o meu de braço Namor contumado e muito ciúme Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Ou não vai descobrir que o seu amor da minha vida Agora tô ouvindo o zé de tomado Dançando em você, cada vez apaixonado E a cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu não esqueço E agora tô ouvindo o zé de tomado Dançando em você, cada vez apaixonado E a cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu não esqueço Bota aí no som Ô corrajão, se é rei de maridão Agora vai ser o roteiro do será Ô corrajão, vai ser o gita Eu lembro da missão Ô meu parceiro da sua limpa Se tá gostoso demais É meu de frente ou por trás Vou fazer o que ela gosta Essa é a minha proposta Se tá gostoso demais É meu de frente ou por trás Vou fazer o que ela gosta Essa é a minha proposta Fica rica maluco Faz um rucu, 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 rucu Faz um rucu, 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 rucu Eu já fiquei boladão Com uma nova sensação Talvez eu me assaltar Eu me assaltar o carro Eu vou tocando ferro E pra ficar maluco Faz um rucu, 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 rucu Faz um rucu, 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 rucu Faz um rucu, 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 rucu Faz um rucu, 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 rucu Faz um rucu, 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 rucu Faz um rucu Já fiquei boladão Com uma nova sensação Talvez eu me assaltar o carro Eu vou tocando o carro Eu já fiquei boladão Com uma nova sensação Talvez eu me assaltar o carro Eu vou tocando o carro E pra ficar maluco Mais um bubu Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver essa pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver essa pelada A rave é tão, tão Vai com o bumbum no chão A rave é tão, tão, tão Vai com o bumbum no chão A rave é tão, tão, tão Vai com o bumbum no chão A rave é tão, tão, tão Vai com o bumbum no chão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver essa pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver essa pelada A rave é tão, tão Vai com o bumbum no chão da rada tão, 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 tão Bota aí do som! Ei no paredão! Ele é de um raço, ele é do cara, ele é de um raço Ele é tomeira, com a razão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver essa pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver essa pelada Da Ravetão, então Vai com o bombom no chão da Ravetão 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 Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver essa pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver essa pelada Vai com o bombom no chão da Ravetão Não, vai como o mundo no chão da água É tão, tão, tão Bota aí no sul Ei, que parei da real Negada de forró Salsa, tradição, estalão Parei de Obama, parei de líder Opa, seu destino, por meio de gargaceiras João Paulo C. Oh, pegada de forró Em nome de delírio, só do sonho Ei, que parei de Obama Opa, seu destino, por meio de gargaceira Olha que entrei na rua dela Com o carro rebaixado Com o som do porta-malo Com o roseiro estourado Quando eu percebi Ela olhou pra mim Veio a voltar no carro E chamei ela pra curtir Aí ela tocou E a gente foi na barra Fez garrafa de vinho Ficou mal intencionada Alô no banheiro Quando vi ela subir Quando fui procurar com outro cara Ela fugiu Arrocheira Arrocheira Eu nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Arrocheira Eu nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Conte mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Conte mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Guarabundo 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 Qual o coração que é o Maridão que é o lugar O coração que é o lugar Qual o coração que é o lugar Se o que é o lugar Se o que é o lugar O seu amigo O erro é do grave Olha lá que nem treina A rua dela Com o carro rebaixado Com o som do porta-malo Tô rozeiro estourado Quando eu percebi Ela olhou pra mim Veio a voltar no carro e chamei ela pra fugir Aí ela topou E a gente foi pra parra Fez a arma de vinho Me comando intencionado Calou no banheiro Quando eu vi ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela fugiu Tá roxeta Tô bem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeta Tô bem vendo Pode crer Você merece um prêmio Vou te vender Mas vou te dar do mundo Com o coração que é bacabudo Vagabundo Vou te mulher mais contida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Pegada de forró Meu parceiro Procedeste Estourado Líder Pegada de forró Olha o meu parceiro Nécio Ruiz Que é o meu parceiro Ele é um delírio Produções Rei do Paredão E a Patricinha me falou Que o filho do Paredão Que o filho do Paredão Queria estar com ela Mas ela quis o raqueiro A Patricinha me falou Que o filho do Paredão Queria estar com ela Mas ela quis o raqueiro E ela tem que foi show Ela tem que foi show Bebendo e militando doida Pra fazer amor Se quiser fazer amor Pode vir Vaqueiro atualizado O raqueiro Tá gostosinho Se quiser fazer amor Mas pode vir Vaqueiro atualizado O raqueiro Tá gostoso Mas o raqueiro Tem que ter Duas paixões Uma pra levar Pra caminhão Outra lá no caminhão Mas o raqueiro Tem que ter Duas paixões Uma pra levar Pra caminhão Outra lá no caminhão Ela quis o show Ela quis o show Bebendo e militando doida Pra fazer E ela quis o show Ela quis o show Bebendo e militando doida Pra fazer E a Patricinha me falou Que o filho do Paredão Queria estar com ela Mas ela quis o radeiro E ela pediu E ela pediu E ela pediu Foi show Bebendo e militando doida Pra fazer amor Ela pediu Foi show Ela pediu Foi show Bebendo e militando doida Pra fazer amor Se quiser fazer amor Pode vir Vaqueiro atualizado O vaqueiro tá gostoso, se quiser fazer amor Mas pode vir, vaqueiro atualizado O vaqueiro tá gostoso, o vaqueiro tem que ter Duas paixões, uma pra levar pra caminhão E outra lá pro caminhão Mas o vaqueiro tem que ter Duas paixões, uma pra levar pra caminhão E outra lá pro caminhão Ela que despojou, ela que despojou É beneditando doida pra fazer amor Ela que despojou, ela que despojou É beneditando doida pra fazer amor Pegada de porró Opa! Pare de lá pra barba Pare de um líder Opa, roqueiro! Opa, roqueiro! Pegada de porró Sincero, vitorado Estou no porra Quando eu passo a brincar O vela Gomes Estourou! Maridão, nova parte Hoje eu não vou trabalhar 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 O cara vai me descer O que é caixar soninho Ninguém pode separar O que é caixar soninho Ninguém pode separar Eu não me deterir O que é caixar soninho O rei do Paredão Pra um parceiro Porque tem O rei do Médio Graal Olha aqui hoje de manhã Quando despreta do topo Me bateu de despeiro Eu não sei mais quem eu sou A galera tá chamando Pim, tô pra beber Desmarquei a reunião Eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou só trabalho nesse cara E a cachachasozinho ninguém pode separar E a cachachasozinho ninguém pode separar Hoje de manhã quando desperta no caco Me bateu de desespero, eu não sei mais quem rouou A galera ali chamaram, chamaram pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou pra trabalho, meu senhor Pra deixar sumir, ninguém pode separar O que a caixa sumiu, ninguém pode separar O que a caixa sumiu, ninguém pode separar O que a caixa sumiu, ninguém pode separar O nome dele tem fixo, o rei do médio, o braço, o barazão líder, o parceiro da turma A de uma bracia na xantria, o barazão O parceiro vale com ferreira, derrugações, estourou Eu pego ela e tu, pega a miga dela, eu pego ela e tu, pega a miga dela, eu pego ela e tu, pega a miga dela Tá tudo combinado, e a parada é essa O parceiro é o seu ferreiro de coração, hein? Corra já Veste fronte, meu parceiro vem hoje nisso Olha, tá vendo ali parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma pertinha, se combina, todo mundo pega Nós vamos combinar Eu vou naquela ali, tu vai naquela de lá Olha, tá vendo ali parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma pertinha, se combina, todo mundo pega Nós vamos combinar Eu vou naquela ali, tu vai naquela de lá Eu pego ela e tu, pega a miga dela, eu pego ela e tu, pega a miga dela, eu pego ela e tu, pega a miga dela, eu pego ela e tu, pega a miga dela, eu pego ela e tu, pega a miga dela, eu pego ela e tu, pega a miga dela, eu pego ela e tu, pega a miga dela, nós vamos combinar Olha tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma bestinha As caminas, todo mundo pega, nós vamos caminar Eu vou naquela linha, tu vai naquela linha Olha tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma bestinha As caminas, todo mundo pega, nós vamos caminar Eu vou naquela linha, tu vai naquela linha Pego ela e tu, vou pegar a amiga dela Pego ela e tu, pega a amiga dela Pego ela e tu, pega a amiga dela Tô imaginando, minha parada é essa Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Eu pego ela e tu, pega a amiga dela Tá tudo combinado, minha parada é essa A de uma Marceela Xandia Uou, porra já Para o parceiro Tarsinho Lima Ei, com a herda Meu parceiro Tarsinho Lima Tarsinho Lima, meus filhos da Saio Uou, porra já Eu não me diga que não produções E ela errou E ela errou Quando o peixe não me arrepiou Quando o abraço dela não encajou O erro dela foi dizer você E ela quase ficou Entre você e eu E disse que quase Só quase entendeu Eu vou levar a distância do passe É tipo de volta na pia até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Ela tentou Vou botar uma roupa para o seu atento Por mesmo corte de cadeiro tentou Vou te contar aonde é Ela errou Ela errou Quando o peixe não me arrepiou Quando o abraço dela não encajou O erro dela foi dizer você E ela quase ficou Entre você e eu E disse que quase Só quase entendeu Eu vou levar a distância do passe É tipo de volta na pia até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Isso aí do barilhão Isso aí do barilhão Olha a canção do rei do barilhão Olha aí, menino Tá tomando o barilhão Composição, meu parceiro Arthur Antunes Bruno Machado e Galena do Forró Se você acha que amar é fácil Tá completamente errada Parece mais que você tá passando Esse sentimento Porque seus atos não condizem com suas palavras E eu não suporto mais Esse meu sofrimento Olha aí, menino Olha a canção do rei do barilhão 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 Então gosta pra mim Sem vista tem já Todo esse amor que você diz que sente Cansei de solter Cansei de chorar Porque diz que me ama e não me dá valor É fácil falar Difícil é fazer Saiar da teoria e me ame pra valer Me proma Me proma O que você fala Você tem que fazer Me proma Me proma Me proma Saiar da teoria e me ame pra valer Me proma Me proma O que você tem que fazer Me proma Me proma Saiar da teoria e me ame pra valer Olha a canção do rei do barilhão, seu menino O ar pra fazer E você acha que amar é fácil Tá completamente errada Parece mais que você tá voçando esses seus sentimentos Porque seus atos não conseguem com as suas palavras E o nosso corpo Mas esse meu sofrimento Olha a canção do rei do barilhão, seu menino Porque diz que me ame não me dá valor É fácil falar Difícil é fazer Saiar da teoria e me ame pra valer Me proma Me proma Me proma O que você fala Você tem que fazer Me proma Me proma Me proma Saiar da teoria e me ame pra valer Me proma Me proma O que você fala Você tem que fazer Me proma Me proma Me proma Saiar da teoria e me ame pra valer Olha me prove amor, me prove amor O que você fala você tem que fazer Me prove amor, me prove amor Saia da teoria e me ame pra valer Me prove amor, me prove amor O que você fala você tem que fazer Me prove amor, me prove amor Saia da teoria e me ame pra valer Eu falo sedência, eu sou sedência Maridão, louva barba, eu tô no ar Porrazão, tô chegando pro parceiro final do Caipu Que tem vida sem gostar aí, papai Porrazão O que você fala você tem que fazer E o ato descendendo ao trato O som do chuveiro ligado O cheiro de chão O que veste o pavo ao quarto logo de manhã Marcas de batom no mesmo espelho E ali no canto o travesseiro Ainda está ali jogado Tá tudo empurrado Já faz mais um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não E aí? Só estou para a saudade Só estou para a saudade E o resto você levou E vou rodar com a saudade De trazer de volta o meu amor Oh, porrazão E o nome da banda é Rio Maridão Com pegada de forró pra baixo dos meus corações Oh, porrazão Hoje o ato descendendo ao trato O som do chuveiro ligado O cheiro de chão O que veste o pavo ao quarto logo de manhã Marcas de batom no mesmo espelho E ali no canto o travesseiro Ainda está ali jogado Todo empurrado Todo empurrado Já faz mais um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não E aí? Só estou para a saudade E o resto você levou Vou rodar toda a saudade Vou rodar toda a saudade De trazer de volta o meu amor Só estou para a saudade E o resto você levou Vou rodar toda a saudade Vou rodar toda a saudade De trazer de volta o meu amor O meu nome da Padre do Maridão Oh, porrazão Ele não me indica Ele é uma produção, hein? Ei! Do Maridão Oh, porrazão Para o meu parceiro Marim O Paulo C10 Adição C10 Tchau 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 Tchau